A gente gostaria que tu pudesse deixar uma mensagem para pessoas que estão pensando em se filiar ou para as pessoas que vão pensar em se filiar depois dessa tua mensagem. Qual seria a tua mensagem para isso? Primeira coisa é querer e gostar de fazer um trabalho voluntário. Não pensar que o trabalho voluntário é só pagar, é só dar dinheiro. Não pensar que não tem um compromisso, bem ou mal, tem um compromisso, trabalho voluntário. Tu tem que entrar de coração. Não pensar que tu vai fazer um trabalho voluntário para sair no jornal. O trabalho voluntário tem que ser anônimo. O meu, esse da minha avó lá do início da minha vida, era anônimo, totalmente anônimo. E principalmente saber que o teu retorno do trabalho voluntário será muitíssimo maior do que você está fazendo, tá? Porque tudo que tu dá, o que vem de volta é extremamente maior, né? Porque o que te dá de alegria, o que tu, muitas vezes nós lá na liga, a gente chora, sabe? Às vezes a gente chora de tristeza, de ver a dificuldade das pessoas, mas a gente chora de alegria também, de ver. Uma vez uma senhora foi lá, eu vou ocupar vocês, ó, cinco minutinhos. Uma vez uma senhora foi lá, que o marido estava doente, e a gente começou a conversar, o marido tinha ficado na sala da frente e ela conosco, né? Quando terminou, ela disse, ai, gurias, eu queria ficar todo dia aqui com vocês. Porque às vezes a pessoa que é acompanhante do paciente precisa mais do que ele, entendeu? Sim. Porque o acompanhante sofre tanto quanto o paciente, e muitas vezes ele é esquecido, né? Então, isso dá uma satisfação, né? Da gente poder estar ajudando alguém, e não só financeiramente, né, Gabriel? Ajuda não é só financeira. Aquele carinho, aquele conforto, aquele abraço que agora a gente não está podendo dar, e tu vê que eles têm pela gente o mesmo carinho que a gente tem por eles, né? Claro que tem exceções, né? Mas, graças a Deus, são poucas, tá? Então, o melhor de tudo, para mim, do trabalho voluntário, é esse retorno que a gente recebe. E, para entrar, tem que ter vontade, tem que participar, tem que colaborar, tem que vestir a camiseta, tem que saber que, de repente, vai botar o seu carrinho lá na vila, né? A Isadora foi com a mãe dela. E a Isadora até pegou uma turma bem brava, assim, de localizar, sabe? E, então, a pessoa tem que realmente querer fazer aquilo. Não dizer assim, ah, eu vou ser voluntária lá, sei lá o quê, porque eu, ah, é só para dizer que eu sou voluntária. Não dá, não dá. E tem que ter um pouquinho de tempo para isso. Tá bom, querido? Não dá, não dá, não dá, não dá.